Fala aí rapaziada, beleza? Senhores, hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí que... Tem uma oficina ou tem até mesmo, como eu aqui na garagem de casa, uma mini oficina. Gostam de mexer nos seus carrinhos aí e tem uma bancada. Vocês que tem uma bancada aí, ó. Eu procurei na internet e não achei, então eu resolvi postar aqui pra vocês terem uma noção aí como que dá pra fazer. Uma iluminação pra bancada, tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Vou filmar aqui. Tá vendo? Uma iluminação pra bancada. A câmera não ajuda muito aí, mas... É simples, ó. Sem gastar muito. O que vocês vão fazer? Vocês vão comprar um cano. Mais ou menos... Aqui deu um... 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 Uns três lâmpadas. Caibam umas três lâmpadas. Duas, três lâmpadas dentro dele. Aí fica a gosto de vocês. Só ir no depósito de construção e comprar aqueles canos. Que é mais ou menos... Aqueles que é mais espesso. Que é pra água de esgoto, descarga, essas coisas. Compre o cano. Corta ele no meio. Pode cortar com a serrinha mesmo. Aí aqui vocês vão no depósito. Compre esses reatorzinhos aqui pra lâmpada de 15 watts. Pra uma lâmpada só mesmo. O foco tá ruim aqui. Não dá nem pra mostrar direito. Compre esses reatores aqui pra lâmpada de 15 watts. Compre uma lâmpada de 15 watts. E compre esses... Soquetezinho aqui que segura ela aqui, ó. Coloca uma desse lado. E uma desse lado aqui. Furando. O próprio soquete segura a lâmpada. Não precisa comprar aqueles ganchinhos, nada. Beleza? Isso é uma dica aí pra quem não quer gastar muito. Montar uma iluminaçãozinha padrão aí pra bancada. E é isso. A iluminação fica boa. Dá pra trabalhar aqui tranquilamente com o carburador. Qualquer peça que vocês vão colocar aqui, vocês conseguem enxergar aqui sem problema. Fica uma iluminação boa, beleza? E é isso aí. Aqui tá minha garagem. A garagem 99. Tô vendo aí se eu vou ter que trocar esse nome aí. Porque garagem 99 eu tava fazendo uma pesquisa aí e já existe. É uma loja automotiva que vende carro, né? Eu não sei. Eu tenho que pesquisar mais a fundo aí. Pra saber se tem algum problema. Alguém entende aí mais sobre isso? Se quiser deixar nos comentários aí embaixo aí. Eu agradeço, beleza? É isso aí. E a dica hoje foi essa. Valeu!